Música Senhoras e senhores, antes de começarmos aqui com esse vídeo mais do que insano, eu estou muito feliz em anunciar pra vocês aí que o nosso patrocinador de hoje é a Roney Game. Basicamente a Roney Game se trata aí de um aplicativo que te possibilita ganhar uma graninha extra todos os meses. E vocês aí provavelmente estão se perguntando agora o que vocês devem fazer pra ganhar essa graninha extra, né? Pois bem, eu vou te falar, tudo que você precisa fazer é compartilhar a sua conexão com a internet através de algum dos dispositivos aí disponíveis e pronto, é literalmente só isso. E pode ficar bem tranquilo porque a Roney Game não afeta a sua velocidade de internet, além de não coletar também os seus dados pessoais, então fica tranquilo que ela é 100% confiável, tá? Tudo que você precisa fazer é instalar a Roney Game, seja no seu PC ou seja no seu celular, tá? Os dois são compatíveis, é só você instalar e deixar rolando de fundo para que você consiga adquirir aí essa graninha extra. E eu já vou adiantar pra vocês aqui que apesar da Roney Game não conseguir pagar todos os seus custos de vida aí em todos os meses, você pode ter certeza aí de que a Roney Game é perfeita aí pra você que quiser pagar aí o seu Netflix de todo mês, seu Spotify, sua Disney Plus, enfim. E é claro também aquela DLC maravilhosa lá que você tanto deseja aí no jogo que você ama jogar, você não queria saber como que você vai conseguir pagar as DLCs lá do Sonic.exe Remastered Edition lá pra PS5? Pois bem, agora você sabe. Por fim, a parte mais importante aqui, galera. Quando vocês forem se registrar lá na Roney Game, utilizem o meu código promocional que está aqui embaixo, não só aqui no vídeo, como também na descrição, para que você consiga 5 dólares logo de cara. Pois é, entrou, registrou, botou meu código, já ganhou 5 dólares aí na sua cara, no seu bolso, já pode pagar Netflix, mano. Olha que beleza. Então não perca mais tempo e vai experimentar agora a Roney Game aí pra você garantir aí aquela sua renda extra de todos os meses. Dados os devidos recados, meus consagrados, se preparem aí porque eu estou prestes a contar pra vocês uma história de terror. Pois é, já prepara as fraldas aí porque o bagulho vai ser louco, tá? Em um belo dia de sol aí, cheio de pássaros cantando e pombos cagando na cabeça de todo mundo, do nada, senhoras e senhores, um vírus misterioso começou a se espalhar e infectar absolutamente todo mundo e muitas pessoas acabaram indo de base, como por exemplo, esse desgraçado aqui e essa filha da puta aqui. Com exceção de poucas pessoas, como esse cabeçudinho aqui e esse outro arrombadinho de cabelo arrepiado aqui. Esses poucos sobreviventes, juntamente com mais alguns outros, decidem se esconder num bunker aí até que as coisas eventualmente melhorem, ou pelo menos é o que eles esperam, né? E num belo dia, no meio desse apocalipse todo, eles decidem sair para procurar suprimentos e eles se deparam com nada mais, nada menos, do que a namorada calva zumbi. Pois é, meus consagrados, se preparem porque hoje estou prestes a jogar aqui o mod de Friday Night Funkin' chamado The Vivian Plague. Também traduzido aí pra praga de Vivian, né? Se é que isso faz algum sentido. Se alguém entender a referência aí do que diabos é a praga de Vivian, comenta aí embaixo, por gentileza, porque eu não faço a menor ideia. Eu sei que é uma praga e basicamente é como se fosse um apocalipse zumbi. Inclusive, a namorada desse mod é uma namorada .ez zumbificada, sem braço, toda fudida e calva ainda por cima. Pois é, com algo que está cada vez pior, véi. Então já preparem os seus suprimentos aí, senhoras e senhores, e vamos partir aqui direto pro que interessa, tá bom? Então já deixem o like e se inscrevam se vocês não estão inscritos nessa delícia de canal. E vamos partir aqui direto pra esse mod, alucinantemente, assustador, bizarro, macabro, louco. E que dá vontade de você bater na própria cabeça até você desmaiar e acordar três semanas depois sem apocalipse zumbi. Caramba, meu nível de improviso tá cada vez pior, hein? Vamos partir pro mod logo. Desculpa. Tô empolgado, véi. Faz tanto tempo que eu não jogo essa bosta desse Friday Night Funk, véi. Tô animado pra jogar um mod novo, pelo menos aqui. Vamos lá. Ok. Seleção na hora diferenciada? Tela de título? A mesma porra? Já gostei! Já tá promissor isso aqui. Bom, vamos lá então, galera. Friday Night Funk, The Vivian Plague. Babro! Bora começar isso aqui, véi. Bora começar essa doideira. Ok, como vocês podem ver, já temos uma imagem diferenciada aqui de fundo. É o Boyfriend admirando a bela cidade do The Last of Us. Maravilha. Parece, né? Pior que parece mesmo. É os prédios todos fodidos. Ou os prédios estão catarrados por um gigante. Ou isso aqui é pra ser tipo um lodo, um mato que vai crescendo. Mas, cara, quanto tempo passou desde que começou esse Apocalipse? Eu não sei, mas nós vamos descobrir agora. Ok? Temos aqui uma semana então. E pelo que eu vi, parece que tem cutscene, tem história, diálogo e tudo mais. Então vamos acompanhar pra ver o que vai acontecer. Porque o Boyfriend tá putaço, senhoras e senhores. Então, vamos lá. O nome da semana aqui é Sua Fraqueza. É o Seu Amor. Se isso aqui é o Seu Amor, meu consagrado, tu tem sérios problemas, tá? Eu ia falar pistas. Track de pista, né? Track seria de músicas aqui. Vamos lá. Encontro é a primeira música. Friendly seria tipo inimigo-amigo, tá ligado? Ao mesmo tempo. E a terceira é infectado. O que será que vai acontecer? A Girlfriend já não é muito de confiança. Primeiro, porque ela é um demônio. Por isso que eu tô falando que ela é um satanás, tá ligado? Um satanás zumbi deve ser meio troll, mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como vai ser a progressão dessa história aqui, velho. Tomara que seja bom. Se não for bom, eu vou ficar muito triste. E chorar. Ok? Antes de começarmos, isso é o que você precisa saber. Num bunker de segurança, Boyfriend, Pico, Skid e outras pessoas que não merecem ser nomeadas estavam correndo... Entendi. Pico disse que ele iria, mas o Boyfriend convenceu que ele não... Que ele deveria... Go not Pico. Tá meio errado esse inglês, mas enfim. De qualquer maneira, depois que ele convenceu o Pico, o Boyfriend deixou o Pico cuidando do bunker enquanto ele se foi, tá? Ele foi procurar suprimento, como eu falei pra vocês. E depois disso, ele foi pra cidade, mas ele tinha que passar pela floresta primeiro. Mas ele encontrou alguém que ele se importava muito. Vamos lá. Rapaz? Você tem que montar esse seu braço de Lego, minha filha. Tá meio estranho. Como que você não tá vendo isso ainda? Cara, tá muito frio aqui, mano. Puta que pariu. A cidade não deve estar muito longe daqui, não, mano. Eu só tô no meio do mato, velho. Daqui 30 anos eu chego lá. Deve ser por aqui. Hã? O que foi esse som? G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G 4 frente. Três pônus. Oh meu Deus Isso é tudo culpa minha Eu não deveria ter deixado você lá fora Quando você precisava mais de mim Vocês não eram a grude pra caralho Por que você deixou ela toda fudida Toda estourada na calçada, mano Pô, todo mod Vocês estão colados um no cu do outro Que nem dois cachorros depois do coito, mano Agora você vai se separar dela Na melhor hora Parabéns, belo namorado Você pode, ou talvez não pode me ouvir Mas eu sinto muito Eu só sou um covarde Rapaz, olha essa girlfriend Toda torta, mano Toda, assim Eu acho bem desconfortável esse sorriso dela E esses olhos e o fato dela ter arrancado o próprio braço Mas a fisionomia dela Tá Apesar de estar esquisita, tá Semelhante a girlfriend normal, né E o boyfriend parece que tá mais puto Do que qualquer outra coisa Vamos lá Bora pra música Eu esqueci como joga, gente Quais são as setas que eu tenho que tocar? Quais são? Nossa, a voz dela tá E deu uns gritos de fundo Parece a música do rato do satanás, velho Bom demais Deixa eu ver que a voz dela tá um pouco mais grossa Mais desafinada, né Tá mais fodida Vamos começar com o fukumbo? Pra eu já voltar da aposentadoria Assim, ó Com fogo no zóio Fogo no zóio? Pera aí, essa frase ficou meio estranha Era sangue no zóio Era fogo no cu, mano Falei errado Afinal de contas É super comum isso, né Você encontra um ente querido Que virou um zumbi E aí você Cantar rap Com a filha da puta Tá ligado? Vai dar bom Confia Por enquanto eu tô no fukumbo Vamos lá Opa, agora ficou embaçado Mas por enquanto tá fácil Chore-se e chorou, mano Ai, errei Tinha muita nota Uma em cima da outra Ó Ó o bitch chegando junto Se você ficar mais um pouquinho Na floresta vai encontrar o Shadow Terredjog aí, mano Porque o Shonan Pink Ele é na vida Nossa, errando pra caralho Muita nota no zóio Não é nunca que eu atirar Fukumbo aqui, velho Mas nunca Mas perdeu ou não perco, não? Foga-se Vai, namorado Canta Confia Ela vai retornar Ao seu estado, mano Vai ficar tudo bem, mano É só montar o osso E passar uma fita crepe, mano Tá tudo safe, mano Tá tranquilaço, velho Depois você desentorta A cabeça dela Desentorta a coluna Desentorta tudo, mano Tá safe Eu tenho que impressão Que eu já vi Esse sprite da namorada Em algum lugar, velho Namorada.ez Toda estourada Ok O Berro deu uma boa Ação ao bagulho Parabéns Ah, pelo menos Tem algo bom Sobre isso Eu posso ver você De novo Depois de Tá bom, então Próxima vez Desenterra ela Aí você pode ver ela De novo Carai, que bosta De frase, né, mano Você pode estar morto Mas eu faria qualquer coisa Pra ver você Novamente Ela tá feliz Ela tá sorrindo Ela ficou feliz Ponto, ponto, ponto Essa aí Sabe dialogar bem Ponto, ponto, ponto Ai Apesar de eu amá-la Eu precisaria Achar uma maneira De sair de perto dela Dropa, filha da puta Dropa E aí? Ué Ah, tinha uma caixa de dialogo Fazia ali Segunda música Vambora Nossa, que agonia Essa porra Dessa afinação Ou a falta dela Por que ela quer Dar o braço Pra gente, mano? Por que você tá Eu não pedi a sua mão Tá ligado? Você fica me dando Ela assim, mano Caralho, mano Fica me dando Essa mão amiga Aí, mano Dá uma mãozinha Aí, velho Humor Comédia A voz dele Eu gostei da animação No rosto do Boyfriend Saber Eita, porra Eu achei que já ia começar Daquele Ai, caralho Não vi Caralho, ficou frenético Pra porra Caralho, a música é bárbara, hein? Ó Que massa Cara, é muita nota Em cima da outra Ô, mano Não vou mentir não, mano A música é da hora, velho A música é massa Tem uns beats Que dá pra você fritar Meia noite, mano Na Paulista ali No meio lá Da porra Da calçada, tá ligado? Acho que vou fazer isso hoje Vamos ver se o pessoal grava A minha dança E posta no YouTube Vai que eu fico famosa, gente Vai que aparece no TikTok Ok A música foi boa Ah, olá Cutscene, cutscene, mano Cutscene Pelo menos eu acho que é cutscene, né? Deu um zoom Então acho que é Ah Susto Vai dar um tiro na sua irmã Que ela Ah, oi, pico Tudo bom, querido? Como é que você tá? Droga Eu errei Não tenho pico, mano Tem só o logo da Rezo Ali em cima Acho que você Acho que eu Foda-se Ah, isso aí Pico Mas o que você tá fazendo aqui, seu diabo? Cadê o bunker, velho? Era pra você cuidar da pó do bunker Quando eu fui Então eu saí do bunker, velho Calma aí, rapaz Eu deixei a Blueberry Quem que é Blueberry, mano? Eu tô tanto desatualizado Tendo os modos Quem que é Blueberry? Blueberry pra mim é uma porra De uma fruta azul, velho Eu deixei a Blueberry no comando Sério? Ele é um cachorro azul humanoide Por que você confiaria nele? Mano, você nunca viu as pistas de Blue? Cachorro pode ser mais inteligente Do que você imagina, né? Cachorro azul especialmente, né? Cara, vamos focar no problema principal Ela Não atira nela Ela é minha namorada Cara, ela é só um zumbi mutado nesse ponto É isso, mano É isso, velho Dropa, foda-se Você não pode salvar todo mundo Eu tenho que salvar a Nenê Mas não deu muito certo O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? O Pico tá aqui A Nenê não O que aconteceu? Liga dois com dois aí Não, namorada Porra Tinha muito deles Tudo que eu podia ouvir era ela gritando de agonia Ah, ela não era um zumbi Ah, tá Eu ainda escuto seus gritos de lá pra cá De vez em quando, né? Fica uma tradução mais bonita, né? Mas isso está no passado Você precisa focar nessa porra aqui Além disso, é basicamente o fim do mundo Um de nós vai morrer eventualmente Sim Tomara que seja eu Agora vamos acabar com ela Ah, tá Eu acho que sim Caralho Agora é eu e o Pico, mano Que porra de vocal é esse? É o Pico tendo uma diarreia, mano? Essa música promete Vamos lá Bem que eu podia ficar no colinho do Pico, né? É bom ver a namorada tendo um pouco mais de presença aqui, né? Eu acho da hora, mano Ah, ela está tirando minha vida, porra Vagabunda Caralho, esse vocal parecia que saiu no meu ouvido de verdade Vai, Pico Bota pra fuder, meu nobre Nossa senhora Quase me caguei agora Nossa, aqui é meio difícil Ou eu sou um idiota Eu sou um idiota Parabéns, Gabs Parabéns Você conseguiu morrer na finaleira da porra da música, velho É porque eu não esperava também que ela fosse tirar minha barra de vida Eu vou focar 100% aqui, ó Foco na música Foco na música Foca aqui Vai, cérebro Para de tirar minha vida, Vagabra Para de tirar minha vida, Vagabra Nossa, isso aqui é treta, velho Se ela me matar, eu vou falar que é bullshitting Tá, ela não me mata, ok Menos mal Mas se eu errar mais uma nota, fodeu Não, se ela me matasse, eu ia ficar muito puto Eu ia quitar na real, velho É só não errar nota aqui Já é o final Vai os dois Dueto Dueto enquanto atira na cabeça dessa filha numa puta Pelo menos a gente já viu que a animação de morte não muda nada, né Plau Plau Senta o dedo Vai Chora não, moleque Chora não Cresce bola, velho Cresce essas bolas um, mano Larga desse otário, velho O que ela vai encafitar, mano? Atira, mano Você é dodói Esqueceu como usa uma arma Para de tremer, leque Vai logo O que que tá acontecendo? Vai, James Bond Headshot Você tá me tirando, né? Você tá me tirando Porra é essa, mano? Nossa Ele virou o peão do baú, velho Virou o peão da casa própria, velho Obrigado por jogar Ah, vai se foder, meu nobre Vai se foder, mano Eu queria... Porra Acabou, mano Eu não pude nem ver o satisfatório headshot, mano Não tem mais música, é só isso mesmo Porra, velho Pior que isso aqui foi legal pra caralho, velho Eu achei... Eu tava achando interessante Eu tava achando interessante Eu tava achando muito interessante Ai, cortou no meio do headshot Que coisa linda, né? Bom, galera É... Como vocês puderam ver O mod é bem interessante, tá? Apesar de não ter nada muito inovador Tem uns bugs aqui e ali Nas cutscenes e tudo mais Mas é um bug interessante É um bug meio perturbador Especialmente quando você pensa No quesito de apocalipse zumbi E essas desgraças aí Eu gostei Exceto aí pela bagaça Do final interminado, tá ligado? Mas se for ter mais alguma atualização Mais pra frente A gente fica no aguardo Pra ver se o headshot foi dado ou não Tá bom? Galera, espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui, tá bom? Novamente Like, se inscreve Se vocês ainda não estão inscritos aqui Dá uma força pro vídeo E a gente se vê na próxima, tá bom? Então, ó Um beijo pra vocês Valeu, falou Até a próxima É nóis E tomem a vacina de vocês Senão vocês vão virar essa desgraça aí, velho Tchau